Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Começou hoje em São Paulo o Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Jaqueline Weber ficou em quarto nos 1.500 metros rasos. À tarde, tem Almir Júnior no salto triplo. Com oito gaúchos, a delegação de seleção brasileira encara a Alemanha nas semifinais do Mundial de Punebol. E aqui no estúdio, uma entrevista sobre a sétima edição da Copa Mimo de Futebol de Mesa. Bom dia! Muito bem! Abrimos o programa de hoje destacando o Campeonato Sul-Americano de Atletismo que começou nesta manhã em São Paulo. A competição está sendo disputada no estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa na Vila Clementino, zona sul da capital paulista. O primeiro dia de disputa tem 14 finais previstas. Nos 1.500 metros feminino, a gaúcha Jaqueline Weber chegou na quarta colocação na prova que teve vitória da argentina Fedra Sabran. A brasileira Júlia da Silva ficou com a medalha de prata. Hoje à tarde, o sojipano Almir Júnior vai disputar a final do salto triplo a partir das duas e meia da tarde. O sul-americano vai definir a delegação brasileira para o Mundial de Budapeste, na Hungria, de 19 a 27 de agosto. O Brasil já venceu 33 vezes na categoria masculina em 52 edições, tendo alcançado a 24ª vez consecutiva. No feminino, em 41 competições na história, as brasileiras ganharam também a 33ª vez, 25 em seguida. Todas as provas podem ser acompanhadas ao vivo pelo YouTube no canal TV Atletismo Brasil. Muito bem. Bom, tem futebol de mesa neste sábado e ocorre amanhã, né? A sétima edição da Copa Mimo. Por isso, a gente está recebendo aqui no TVA Esportes o Felipe Marranghelo, presidente da Federação Gaúcha de Futebol de Mesa. Bom dia, Felipe. Bom dia, bom dia. Quase boa tarde, né? Quase boa tarde. Na verdade, uma pequena correção, né? Não é a Federação, é Liga Gaúcha de Futebol de Mesa. Ah, Liga Gaúcha. Bom, mas, fazendo esta correção, de qualquer maneira acontece amanhã. É a sétima edição, né? Isso. A sétima edição da Copa Mimo. Com o falecimento do Mimo, em 2014, o Mimo era um grande incentivador do futebol de mesa, em especial da rega gaúcha. Então, em 2015, a Liga entendeu por bem colocar no seu calendário de competições oficiais uma competição em homenagem a ele, né? Então, a partir de 2015, a gente começou a ter essa competição e agora chegamos na sétima edição. Legal. Bom, essa sétima edição, quantos participantes nessa sétima edição? Como é, vamos dizer assim, a trajetória desses participantes, desses jogadores da Liga? A Liga não dá, dá da Copa. Como é que estão organizados os times e até mesmo os jogadores? O que nós temos? Como é uma competição oficial da Liga, ela é exclusiva aos seus filiados. O que são filiados? São botonistas que participam de associações que são filiadas à Liga, né? Então, essa seria uma parte mais competitiva do futebol de mesa, né? Entendi. Mas o Bazar Mimo também já organizou competições livres de comemorativa aos seus 20 anos, aos seus 30 anos, aos seus 40 anos. Aí, sim, é livre para qualquer botonista. Sim. Das competições oficiais da Liga, a única que é livre para qualquer botonista é a que faz parte das comemorações do aniversário de Porto Alegre. Legal. Então, mas essa é exclusiva para filiados. Legal. Nós temos hoje 170 filiados. Na Liga? Na Liga, hoje. 14 associações de várias cidades do Estado, né? Inclusive de Rio Grande, Viamão, Esteio, São Meopoldo, Santa Maria, né? E amanhã participaram do campeonato 65 botonistas, né? De idades variadas e cidades variadas. Bom, nesse caso, seria o cavado, liso? Qual é que é o teu... É, não. A nossa Liga, ela é responsável pela regra gaúcha, modalidade um toque, né? Um toque. Ela tem algumas características específicas, né? Elas são... Normalmente são botões com escavação, né? Eu diria que são... A gente não usa a expressão cavado ou liso na nossa regra, né? Sim. Mas são botões que têm escavação, sim. Só para o pessoal ter uma ideia aqui, a gente está com algumas imagens, com essa caixa, com os botões, para mostrar ao pessoal um pouco dessa característica. A gente tem como material básico, né? Se tu quiseres olhar aqui. Na regra gaúcha a gente usa essencialmente galalite, né? Que é um material derivado do leite, um material que não se fabrica mais, né? Então, a gaúcha tem essa característica, né? De usar um material que é raro, né? E acrílico, né? Basicamente são os dois materiais usados na nossa regra. Ela é caracterizada por um toque para cada botonista, né? Tá. E ela tem uma goleira baixa. O goleiro joga deitado. Ele é um goleiro deitadinho. Sim. Nós temos uma bolinha que ela tem um lado convexo e outro côncavo. Legal. Então, tu não pode escolher durante o jogo, né? Então, ela pode cair virada ou baixa. E é um jogo que a gente tem como muito estratégico, né? Como é um toque para cada um. Tem que ter uma estratégia para atacar, para se defender, para se defender. Tu não pode movimentar, mexer nos botões durante o jogo, só quando sai gol. Então, é um jogo bem, a gente costuma dizer que é uma mistura de xadrez com sinuca, né? Sim. Bom, por exemplo, para a produção de equipamentos como esse, ainda existem fabricantes? Tu falaste ali, isso é produzido fora do estado. O Rio do Sul tem gente que produz esse tipo de... É, o que nós temos? Como o pessoal pode encontrar, até mesmo pela questão de difundir a modalidade, né? Porque, hoje em dia, os geogames estão abrangendo muitas gerações novas aí. Mas, por exemplo, como o pessoal pode ter contato, até acesso, por exemplo, a esse tipo de equipamento, esse tipo de material? Tá. Então, aí nós já vamos dar uma dica de como tu vai encontrar esse universo todo, né? O que nós temos? O botão, ele está no Brasil desde os 1930, mais ou menos, né? Mas teve o seu momento áureo ali, anos 70, 80, onde todo mundo jogava botão. Era a brincadeira talvez a mais comum entre os meninos, né? Hoje nós temos meninas praticando também. Legal. O que aconteceu? Como era muito praticado, nós tínhamos facilidade para encontrar isso em qualquer lugar, né? Tabacarias, inclusive grandes lojas de departamento vendiam botões, era muito fácil tu conseguir. Com toda essa mudança tecnológica, há também social, né? Exato. A questão hoje, as brincadeiras são outras, a questão da segurança também alterou muito essa coisa, né? Nós não vamos encontrar mais botões em tabacarias, muito menos em lojas, né? Então, a gente tem muito artesão. Artesão. Artesão que fabrica botão, fabrica goleiro, fabrica tudo. Só que aí tu vai ter que achar esse universo, né? E onde é que tu vai achar esse universo? Em rede social. Entendo. Então, assim, se tu já jogou botão ou quer voltar a jogar ou quer trazer o teu filho, o teu neto, faz uma busca em rede social. Futebol de mesa, regra um toque, futebol de botão. Você vai achar, não sei se eu posso referir as redes aqui. Claro, claro. Então, vai fazer uma busca em Facebook, vai fazer uma busca em Instagram, em YouTube, tu vai achar muito botão. Ah, legal. Se joga muito botão hoje em dia. Legal. Por incrível que pareça. E tem trabalho artesanal, como tu disse. E aí tu vai encontrar uma série de artesãos, né? Que vão fazer o botão que tu quiser, da cor que tu quiser, da forma que tu quiser. Então, assim, é muito rico o universo. Mas ele está ainda muito... Pois é, como é que está... Se tu falasse aí que tem muita gente, né? O pai, a mãe, a avós, enfim, o pessoal que está procurando, tem muita gente jogando. Vocês estão enxergando as novas gerações? Elas estão se aproximando até mesmo pela questão desse trabalho bonito? É um trabalho bacana? O que a gente tem... O que a gente tem... Estão percebendo na liga, né? Na própria... É, o que a gente tem observado? Não, não vou falar só da liga, vou falar do futebol de mesa em geral. Porque uma coisa... Nós temos muitas regras sendo praticadas, tá? No Brasil, muitas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, sempre foi um polo muito forte de futebol de mesa. Aí ainda, ou é. Mas nós temos uma gama de regras, né? Então, isso em algum momento até foi ruim. Se achava que era importante unificar. Mas hoje acho que isso é uma vantagem. Porque tu tem o botão espalhado e aí tu vai jogar a regra que tu te adequar ou achar melhor. A gente tem observado, sim, um crescimento muito grande. Opa! Muita gente jogando o botão, muitos clubes de futebol com departamento de futebol de mesa. Muitos campeonatos. E nós temos, inclusive, aí entra a parte da renovação, que é difícil. É um trabalho que tem que ser contínuo e, de preferência, em escolas. E aí tu vai precisar de projetos, gente com toda essa disposição. Mas nós temos em Santa Maria, nós temos projetos. Legal. Santa Vitória do Palmar, onde é? Tem para mim. Também projetos grandes que envolvem escola. E aí tu consegue botar a meninada em contato com esse hobby que é fantástico, né? Bom, a gente está ali, ali, embaixo, ali. Amanhã, então, dia 29, na sede do Grêmio Náutico União, ali na Avenida João Obino, número 300. Não, não. Reis Lousada. Reis Lousada, Alto Petrópolis. Ah, no Alto Petrópolis. Reis Lousada. Ah, então foi... Bom, de qualquer maneira, o pessoal pode entrar em contato e também nas redes da própria liga de futebol de mesa, lgm.oficial, que é o Instagram. E o pessoal pode também, as inscrições estão encerradas, mas o pessoal pode acompanhar as informações, pode até acompanhar também os jogos, se é possível, né? Acompanhar, visualizar e tudo mais. E poder acompanhar a Copa, a sétima edição da Copa MIMO, que acontece amanhã. Correto? Corretíssimo. O acesso vai ser livre no clube. Legal. Vai precisar uma identificação rápida na hora para acessar, mas até fica o convite para que vá lá conhecer esse universo. É um ambiente mais competitivo, né? Óbvio. Sim, sim. Mas a gente tem também ali maneiras de encaminhar para outro lugar, para brincar, para competir. O botão serve para tudo isso. Legal. Felipe Marraguello, presidente da Liga de Futebol de Mesa aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha, vida longa. Vida longa aí para... Eu que agradeço e estamos à disposição aí sempre que precisar, o espaço é bem-vindo. Muito obrigado aí. Bom, e a seleção brasileira faz amanhã contra a França a segunda partida pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A partida está marcada para 7 horas da manhã e a goleira gremista, a Lorena, comenta aí a participação do Brasil. Estou passando aqui para comentar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Infelizmente, eu não pude estar presente nessa edição por conta de uma lesão no joelho que eu sofri. Mas estou aqui acompanhando todos os jogos da seleção brasileira. A gente conseguiu estrear muito bem, fazer uma grande estreia, comandar o jogo todo. A gente conseguiu golear também com o nosso ritmo e agora a gente vai para um jogo contra a França. Tenho certeza que o Brasil vai fazer um bom jogo contra uma grande seleção e eu tenho certeza de que o Brasil vai sair com os três pontos porque o grupo está bem fechado e bem ali. E o Brasil enfrenta a Alemanha daqui a pouquinho, a uma da tarde, pelas semifinais do Campeonato Mundial de Põe ao Volk, que está sendo disputado na cidade alemã de Meinheim. A seleção brasileira disputou quatro jogos até agora com três vitórias e uma derrota. Na fase de grupos, bateu a Argentina e Chile por 3-7 a 0, mas perdeu para a Áustria, favorita ao título, ao lado dos alemães, por 3-7 a 1. Nas oitavas de final, o desafio superado foi a equipe italiana por 3-7 a 0. O Brasil conta com oito gaúchos na delegação. Dois jogadores da Sojipa de Porto Alegre, cinco da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, além do técnico Daniel Becker, também da ginástica. E na agenda esportiva do final de semana, tem velocidade em quatro rodas, xadrez e caminhada ecológica. Confira! As emoções do brasileiro de Rali Velocidade estão de volta neste final de semana, agora em estradas de terra do município de Araucária, que fica na região metropolitana. de Curitiba, no Paraná. A prova terá 150 quilômetros cronometrados, divididos pelo sábado e pelo domingo. Mais de 20 duplas estão inscritas para a quarta etapa do campeonato. Algumas delas são aqui do estado, como os irmãos de Erestim, Juliano e Rafael Sartori. Na principal categoria, a Rali 2, para carros com tração integral, os líderes são os uruguaios, Federico Enslin e Martim Villetti. Em Arroio do Sal, no litoral norte, acontece neste sábado a terceira etapa do primeiro circuito recreativo inclusivo de xadrez. A rodada inicial das disputas começa às 10 horas da manhã, na SAS, a Sociedade dos Amigos do Arroio do Sal. A competição é organizada pela ONG Embrião de Alvorada e as inscrições para o evento terminam nesta sexta-feira. Neste domingo, dia 30, acontece o trecho do Caminho do Pampa, no município de Rosário do Sul. Serão 8 quilômetros de trilha entre o quilombo Rincão da Xirca e a Associação do Rincão do Batista. O trajeto está localizado na área de proteção ambiental do Ibirapuitã e pode ser percorrido por meio de caminhada, corrida ou bicicleta. Vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia, com a edição de sábado. Até lá, tchau, tchau!